Apenas para falar do georreferenciamento da propriedade da área rural. E eles me deram o tempo para falar na tribuna e eu questionei o deputado e a autoridade que compunha mesmo. E os outros problemas da presença garantia, porque ali tem problema que não acaba mais também, né? Exato, concordo com a senhora. Aliás, por sinal, acho que o Inca devia, se não vai resolver o problema, sair fora. Aí, fora de lá. Inclusive, eu já ouvi... Ele também resolvesse porque ali é um problema grave de segurança, de transporte... Tudo, né? Ali eu já ouvi, por exemplo, pessoas influentes dentro do Inca me dizer com todas as vezes a responsabilidade do Inca é assentar os acampados. Ele já fez a responsabilidade dele. Então, ele que saia de lá, de toda uma providência, que passe de uma vez aquele núcleo urbano para o município, passe para que o município possa correr atrás de recursos e organizar aquilo que está criando, se construindo uma cidade. Em vez de ser planejada, ela está nascendo uma cidade já totalmente desordenada e com sérios problemas ali. Na infraestrutura, na questão da segurança, na questão da educação, na questão do transporte urbano. Hoje, Jarba, a questão... Quando morre uma pessoa na fazenda baratina, o transtorno que dá e os gastos que dá essa pessoa para o município, porque a pessoa tem que ir buscar o corpo na fazenda baratina. A primeira pessoa vem doente, morre no hospital, né? Ou, geralmente, o médico libera, quando está muito doente, para morrer em casa. Daí, morre em casa. Quando morre lá, tem que buscar o corpo a preparar. Os familiares querem que seja velado em casa. Leva-se ao defunto de novo. E depois, no tempo em pé, traz o defunto de novo. Então, depois de morrer, esse coitado, esse defunto vai estar andando. Aí, cerca de 150, no mínimo, 200 quilômetros para ser enterrado ainda. Correndo o risco de perigo na estrada, de acidente na estrada. A questão do lixo hoje, né? Que está fazendo a baratina. Aonde está sendo jogado todo o lixo produzido por aquela gente lá? Então, as questões ambientais, é uma série de problemas aí que dá para a gente ficar o tempo todo. Essa ida vinha à Brasília. A gente esteve em contato com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Educação. Vários projetos. A gente está cobrando para a implantação agora, aqui no município de Ponta Porana. Inclusive, esse que a Dilma falou ontem, do rei de Segonha. Eu acho assim que vai vir substituir aquela antiga casa da rei gestante que tinha em Ponta Porana. Um projeto muito melhor. Estou pedindo também para o Executivo implantar esse projeto, cadastrar o município nesse projeto. A implantação do CAPS-3, nosso município já tem 76 mil habitantes, comportaria já o CAPS-3 aqui. Com esse CAPS-3, o município pode estar sendo credenciado para construir cerca de mais 5 leitos no hospital, só para atender dependentes químicos. E você sabe que a dependência química, Jardim, não é aí só a questão do crack, de outras drogas. O álcool hoje é uma doença que mata muito, é uma doença que tem um leque de cerca de 350 doenças físicas e psíquicas e que o nosso município tem que ser preparado para tudo isso.